Olá minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a gola padre que eu fiz aquele vídeo recentemente. Deixa eu mostrar pra vocês o vídeo que eu fiz. Eu fiz esse vídeo aqui, esse vestido e ficaram muitas dúvidas com relação a essa gola e com relação às pensas que eu coloco aqui do lado. Que geralmente eu não mostro nos meus vídeos como é que eu faço essas pensas aqui no seio, né? Só que geralmente não é em todos os vestidos que eu faço. Tem roupas que eu não faço. Por exemplo, essa blusa aqui foi eu que fiz. Eu vou deixar o link aqui no box de informação pra quem quiser assistir ela. Essa blusinha aqui, por exemplo, ela não tem a pence. Mas não só ela, tem muitas roupas no meu canal que não tem a pence porque eu não coloco. Nesse caso aqui eu coloquei porque o modelo desse vestido eu acredito que ficaria mais legal, ficaria mais bonito se eu colocasse essa pence aqui. Mas também se você não quisesse colocar, você não colocaria que ele ficaria legal também, tá? Mas eu pensei, como ele não tem as mangas, ele ficaria melhor com essa pence pra dar aquela justinha aqui do lado, tá? Pra ele ficar bem mais justinho aqui. Então, por isso eu deixei ele assim. Com relação à gola, que é o que a gente vai fazer hoje, na verdade, essa gola aqui, a gente vai cortar simplesmente uma tirinha da medida do seu pescoço. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Você vai medir o seu pescoço. Vou logo falar pra vocês algumas coisas, porque no vídeo a gente não fala certas coisas, porque a gente tem a ideia de que algumas pessoas já sabem mais ou menos algumas coisas. Mas nem todo mundo sabe. Muita gente tá falando isso pra mim. Então, você vai medir o seu pescoço. Isso aqui não é bem apertadinho no meu pescoço. Ela é um pouco mais largo. Então, você tem que medir em você a largura do seu pescoço. No meu caso, meu pescoço é muito fininho. Então, por isso que eu nem vou falar a medida pra você. Pra você não se confundir e fazer a de vocês também na mesma medida da minha. E ficar fino e ficar muito apertadinho e não ficar legal. Então, você mede o seu pescoço e deixa mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros a mais. Que é pra ele não ficar tão justinho no seu pescoço e ficar até apertando. Então, você deixa ele um pouco mais largo e também por causa das costuras. E dos lados, do lado, algumas pessoas também me perguntaram como é que foi que eu fiz. Se eu coloquei zíper, se eu coloquei botão e por aí vai. Na verdade, se eu estiver vendo o vestido, ele é assim. Aqui dos lados, eu coloquei os botões. É por isso que eu não quero que meus vídeos fiquem muito longos. Porque muita gente não assiste os vídeos inteiros. Assiste os dois primeiros segundos e depois vai ver o resultado. Então, pra evitar isso, pra gente não perder a retenção, eu prefiro dividir os vídeos agora em vários pedaços. Pra que vocês possam assistir tudo. Pra não ficar dúvidas em nada. Porque eu tô tentando fazer os meus vídeos bem mais curtos. Pra vocês terem paciência de assistir até o final. Porque realmente, vídeos de costura é um vídeo meio chatinho, né gente? Vamos falar a verdade. Costura é meio chatinho. Você tá assistindo o tempo todo ali, 50 minutos de vídeo. Não dá certo. Até eu também não gosto de assistir. O vídeo quando passa 10 minutos, eu não gosto de assistir. Se for pra mim publicar vídeos com mais de 10 minutos, eu não gosto de publicar. Porque passa horas pra carregar no YouTube. Então, enfim. É uma série de coisas que não é legal vídeos longos. Então, eu prefiro dividir o vídeo. Nesse caso aqui, eu vi que muita gente não entendeu como eu fiz a gola. Então, vai ser a gola separada. A gola também ficou um vídeo bastante longo. Porque é uma coisa... Apesar de ser uma coisa bem simples, ficou muitas dúvidas. Então, eu quis detalhar bastante. Então, como eu tava falando. Aqui dos lados, eu coloquei o botão. Você tá vendo? Ele é assim. E aqui a gente abre. Vocês estão vendo? Aqui a gente vai colocar a nossa cabeça. Você tá vendo? Ele abre aqui todo. Você vai colocar a sua cabeça. E depois você vai fechar dos lados. Eu não mostrei pra vocês isso no canal. Por que eu não mostrei? Porque essa parte aqui, eu acredito que seja um pouco mais difícil de fazer. Colocar ela aqui do lado, na parte da manga. Na parte aqui do ombro. Que já é uma parte um pouco difícil de fazer. Então, pra você colocar ela aqui, dá um pouco mais de trabalho. Na minha opinião, pra os iniciantes. Então, o que eu aconselho pra vocês? Eu aconselho vocês deixar essa abertura aqui atrás. Na parte de trás ou na parte da frente. Claro que na parte de trás fica melhor, porque não fica parecendo a costura. Se você fizer na parte de trás, mas aí nesse caso é bom você colocar um zíper invisível. E nesse caso, você teria que abrir o vestido todo até embaixo. Eu não queria o meu vestido com listra, nem a parte de trás, nem a parte da frente. Porque ele é estampado, então ele iria estragar o meu desenho, as minhas estampas. Vocês estão vendo? Então, eu preferi deixar ele todo reto. Mas no caso de vocês, se você estiver fazendo com um vestido liso, que fica lindo esse vestido aqui. Em um tecido liso, fica legal também. Uma outra coisa que muita gente me perguntou também com relação a esse vestido. Foi se ele, qual é o tipo de tecido. Gente, eu não falei o nome do tecido, porque eu não sei qual é o referente dele no Brasil. Mas ele aqui na Itália, ele se chama Cade. O nome desse tecido aqui é Cade. Pra quem também quer saber o nome do tecido, o nome do tecido é esse. No tutorial, eu vou mostrar pra vocês já a bola cortada, que é o quadrado que vocês vão cortar daqui da sua medida. E vou mostrar pra vocês como é que você corta ele na parte de baixo, que é na parte do vestido aqui, nessa parte. Mas aí, é uma coisa também que vocês vão ter que medir em você. Eu não posso falar pra vocês quanto você vai deixar de medida, porque a sua medida é diferente da minha. Então, por isso, você vai cortar através de uma sua roupa. E a sua roupa, ela vai ter a medida certa pra o seu corpo. Então, não vai ter erro, tá? Se você tiver dúvida com relação a molde, eu mostrei, tem vários vídeos aqui no meu canal de molde, de modelagem, através de outra roupa. Que é bem fácil, gente. Quem tá iniciando, quem tá iniciando, quem tem medo de cortar, se você for cortar através de outra roupa, faça como eu faço esses moldes. Que com certeza vai dar certo, vocês vão gostar bastante. E é uma ideia super legal. Então, recomendo pra quem tá iniciando, fazer os moldes através de outra roupa. Como eu ensinei, que eu vou deixar aqui alguns links aqui abaixo pra vocês ir perdendo medo. Vale pra qualquer roupa. Nesse caso aqui abaixo, vai ter molde, vamos supor, vai ter molde de uma bermuda masculina. Não tem problema. A mesma técnica que você vai usar pra fazer com a bermuda masculina, você vai usar pra fazer com a blusa, você vai usar pra fazer com a saia. É indiferente, você vai usar a mesma técnica, só que vai usar roupas diferentes. Então, é sempre igual. Então, gente, não esqueça. Se você gostou desse vídeo, dá a gente pra me saber que você tá gostando. Compartilhe esse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. Comenta aqui abaixo o que vocês querem que eu ensine pra vocês, que eu mostre pra vocês nos próximos vídeos. Que com certeza isso vai me ajudar bastante. Eu vou adorar a opinião de vocês, tá? Então, é isso aí. Vamos iniciar o tutorial, espero muito que vocês gostem. Agora, depois que você corta essa tirinha aqui, que vai ser a tirinha da gola, você tá vendo? Você corta ela reta, tá? Uma linha direta da medida do seu pescoço, um pouquinho maior, claro. Daí, você vai cortar um outro pedaço de tecido, que no meu caso eu vou cortar esse tecido aqui. Que é um 100% algodão, ele é um pouco durinho. Aí, olha aqui como foi que eu fiz. Eu dobrei ele três vezes. Uma, duas e três. Pra ele ficar durinho mesmo. Seria melhor você fazer com a intertela, mas eu não tenho intertela. Se como eu queria fazer logo a gola, eu não queria ir lá comprar intertela e tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz sem usar intertela também. Já é uma nova coisa pra vocês aprenderem, né? Então, como a primeira coisa, depois que você cortou esse pedacinho aqui, que é um quadradinho. Você cortou as suas tirinhas. Você vai juntar o... A listra, né? Você vai juntar os pedaços. Então, daí você vai colocar esse daqui aqui por cima. Você tá vendo que ele tem que ser menor. Você tá vendo que sobrou aqui e sobrou aqui. Aqui é onde você vai costurar no vestido. E aqui é onde você vai dobrar as partes. Deixa eu colocar aqui assim. Estão vendo? Ele vai ficar assim aqui na parte de cima. Você vai pegar os seus alfinetes. Você junta aqui agora, mas você vai juntar o outro ainda por cima, tá? Estão vendo? Vai fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui, com essa outra parte. Você coloca ela por cima. E dobra aqui assim. Tá vendo? Aí você coloca o alfinete nos dois. Só na parte de cima, tá? Estão vendo? Aí aqui você vai colocar novamente. E você vai colocando até o final. Nesse caso, a costura vai ter que ser realmente por cima. Porque senão vai ficar soltando. Porque não é intertela. Intertela cola, porque você passa o ferro e ela cola. Nesse caso aqui são dois tecidos, então ela não vai colar. Então, você tem que passar a mesma costura aqui por cima. Pronto. Estão vendo? Agora aqui essa parte a gente vai colocar na parte de baixo do vestido, né? A gente vai colocar aqui abaixo. Essa parte aqui, você vai colocar, costurar ela aqui. Então, ela vai ser assim. Vocês estão vendo? Eu vou seguir essa linha aqui. Estão vendo aqui? Aí você vai e junta aqui assim. E vai juntando nele todinho. Seguindo a abertura que a gente fez aqui em cima. Estão vendo? Estão vendo como vai ficar? Pronto. Agora a gente vai lá na máquina passar a costura aqui nele todinho, tá? Então, agora a gente vai pra máquina. Vamos lá, vamos pra máquina agora. Então, gente, já estou aqui na máquina. Olhem aqui. A gola, a gente colocou todos os alfinetes. Agora a gente vai passar a costura nela, aqui em cima primeiro. Nela toda. E depois a gente vai passar aqui abaixo. Pronto. Costurei a parte de cima. Olha só como ficou. Agora a gente vai passar a costura aqui, né? Pra juntar a parte de baixo com a parte de cima. Tá vendo? Pronto. Costurei a gola, né? Passamos a costura aqui por cima. Agora a gente aproveita, faz o acabamento aqui, nela toda. E vai passar a costura por cima, tá? Aqui. Pra não ficar aquela coisa levantada. Então, vamos logo fazer o acabamento nela toda. Vou fazer aqui mesmo, pra não ter que estar demorando muito. Pronto. Fiz o acabamento. Agora, se você quiser, você passa uma costura aqui. Ou não. Ou você deixa assim. No meu caso, eu não vou passar a costura, porque eu não quero que fique marca de costura na minha roupa. E a gente vai deixar uma abertura aqui. Você tá vendo aqui a gola? Vocês estão vendo? A gente vai deixar essa abertura aqui. Essa abertura aqui, a gente vai colocar os botões, tá bom? Tá vendo aqui a parte, um dos lados do ombro. E aqui é o outro lado do ombro. Tá vendo? Então, a gente vai deixar essa abertura aqui, pra gente colocar os botões. Tá? Então, gente, é isso aí. Eu vou só mesmo colocar os botões, passar o ferro e vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.